salve família esse vídeo vou ensinar a vocês a como ligar o transformador de no break ok é simples galera preste bem atenção vocês vão aprender essa é a marca ó essa é a marca desse no break se você tiver igual basta seguir as cores ok você não vai precisar usar essa fita tá bom porque você não vai precisar mexer no combinamento só se você quiser descer um pouco mais atenção e agora eu vou dizer pra vocês qual o cio que vocês vão ligar você pega o amarelo e liga com lilás e em seguida você pega o fio laranja e jampeia com azul e depois você jampeia o branco com laranja o segundo laranja que são dois notem que lá embaixo existe um marrom entre o laranja entre os dois laranjas e isso ele não é ligado com ninguém nenhum vermelho não é ligado com nada e nenhum verde certo conseguindo aí o passo a passo agora basta ligar a sua tomada no fio o fio preto e a outra perna da tomada no fio azul com cuidado afasta uma da outra e agora vamos ligar 220 volt e agora vamos pegar o nosso multímetro vamos botar na escala de voltagem alternada pronto coloquei ele agora na escala de voltagem alternada de 0 a 200 volt alternado vamos pegar uma ponteira e ligar na saída do transformador e vamos pegar outra ponteira e ligar na outra saída do transformador onde vamos ter a tensão que queremos para carregar a bateria esse fio verde cortado você não usa que é o tape do secundário do trafo nele só uma tensão de 7.5 volts não utilizamos um carregador de bateria agora vamos ligar 220 volts onde eu liguei agora é na minha lâmpada em série se o trafo tivesse ruim a lâmpada teria acendido conforme mostro em vocês mostro para vocês em vídeos que eu tenho nesse canal procurem depois como ligar um transformador testando transformador veja pessoal 13.8 volts e esse é o nosso trafo de no break ligado 220 super fácil sigam o passo passo e vocês não vão errar se inscreva se inscreva no canal que eu vou mostrar a retificação também passo a passo detalhado nesse momento agora nós fizemos a ligação de entrada de energia do nosso transformador de no break quem não é inscrito se inscreva no canal e ative o sino e é só isso pessoal se você gostou do conteúdo até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.